Nossa, que eu sou desagato, maconha, neonato E o cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu pare O sol faz marquinha, termo baseado No ruim, alta temperatura, o coração gelado Esse UL é batido e sem nada Tá pro lado, ele é mau Toma Colatina 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 Quando tu quiser poder, é só me ligar Quando tu quiser poder, é só me ligar A sacanagem, a sacanagem, a sacanagem Começou WL do VS E aí, mostrou-se, você vai gostar WL é mau Bebe com vaca E aí, mostrou-se, você vai gostar WL é mau Bebe com vaca Fazer, fazer, essa piranha Fazer, essa puta, sem lar E aí, mostrou-se, você vai gostar WL é mau WL do VS E aí, mostrou-se, você vai gostar E aí, mostrou-se, você vai gostar WL é mau E aí, mostrou-se, você vai gostar O que é isso? O que é isso? O que é isso?